Lá na época do Rouge, lá atrás, Lu, teve alguma música que você, pessoalmente, não apostava, não queria cantar? Eu falava, putz, não gosto, mas beleza, tenho que cantar. Tinha várias, na verdade. Ah, tinha músicas que eu não gostava, tipo, Diz Aí Felicidade. Ah, tinha umas músicas que eu não entendia porque que tava no álbum, sabe? Mas a gente não tinha esse poder de escolha, de decisão, não. O primeiro álbum a gente só chegou pra botar voz, porque nós estávamos na casa ainda, no programa, então a gente só foi lá. E o álbum é muito lindo. O Selavie, eu gosto muito, é o meu álbum favorito. Tem umas músicas ali que, tipo, não entendo, mas também nem me encantava em nada. Eu só fiz os dois, né? Então, é isso, zero liberdade artística. Mas eu olho pra trás e eu vejo que era o que rolava no mercado. A gente tava desbravando pop. Não tinha nem muita composição pop no Brasil. Tinha mais sertanejo, axé. E aí eles buscaram na gringa, fizeram uma seleção, ralaram muito pra... Tem muitas versões, né? Pop, é. Não tinha, né? A gente tava desbravando ali com outros artistas. Lu, você viu o documentário que saiu? Não. Por dentro da máquina pop? Não. Não vi, eu não... Não sei. Legal, Jo? Eu gostei. Eu sou muito fã, né? Então, eu gostei. Eu ia até perguntar pra ela se, de fato, a visão tá mais verídica, assim, né? Porque eu não tenho como opinar. Eu vi e eu gostei porque tem muito bastidor. E tem opiniões. É, eu não assisti porque eu acho, assim, se eu fosse fazer um documentário, eu acho que as meninas também gostariam de ter feito esse documentário junto, sabe? Pra direcionar a realidade. Mas algumas pessoas me falaram que, enfim, eles pegaram coisas da internet, né? Eu acho que o documentário, ele conta de acordo com o que você, como você direciona. Então, eu gostaria de ter participado desse documentário na feitura, né? Mas não assisti ainda. Não sei. Cara, ó, já quero levantar a bola aí, hein? Vários projetos pra 2021. Quem sabe Missão Musical não faz um documentário do Rouge aí, já imaginou? Rouge, né, gente? Tem tanta história. Ô, Lu, o que você curtia mais fazer no Rouge, assim? Compor... O que comportia menos composições, né? Mas ir pra estúdio, fazer shows, o que que te dava mais estesão? Eu amava tudo. Eu amava tudo. Porque eu tava realmente vivendo um sonho. Apesar de ter aquela coisa do... Da realidade jogada na cara também, da desilusão. Tipo, você é um produto. Ninguém se importa com você como alma. E eu tava nesse processo de me descobrir como alma, como artista. Então, eu vi coisas horríveis. Tipo, você é isso, entendeu? Se não quiser... Mas a parte do sonho, que era viver em estúdio, fazer um videoclipe, fazer show pra uma multidão. Pra sempre... Eu só peguei shows lotados na primeira fase do Rouge. Na segunda também. Só peguei, tipo assim... Ai, essa parte era muito maravilhosa. O que eu achava ruim, era quando a gente passava as tardes tirando foto pra vender produto. Aquela parte, eu falava assim, poxa, eu tô... Eu só tiro foto, eu não tô estudando, eu não tô evoluindo, eu não tô crescendo como artista. Eu estou sendo usada para venderem produtos que a gente nem vai lucrar em cima. Então, essa parte começava a me ressentir, a trazer mágoa. Mas a parte do estúdio, de gravação, eu amava. Era muito gostoso trabalhar no Midas naquela época. Estava com a gente muito bem, né? A gente foi gravar lá no Midas, porque tem uma dupla de amigos que são do Bonadio. Eles convidaram a gente para o projeto. Cara, a gente foi lá, a gente olhava os discos de hoje. Tem os discos na parede, né? Eu deitei no chão e falei, cara, não gravaram aqui. Não só gravamos, né? A gente dormiu, tomou banho, acordou, roubou paçoca na cozinha. Almoçou, chorou, cochilou, dormiu, gravou. Tem muita história nossa lá. Foi muito bom. Como que era trabalhar com o Bonadio diretamente, Lu? Olha, o Bonadio foi o produtor que eu mais tive afinidade na vida. Ele não precisava falar. Eu sabia o que ele queria na música que eu colocasse, sabe? Então, assim, é muito real. Também acho que o Bonadio foi coisa de outra vida mesmo. Fico triste por não termos trabalhado juntos depois. Eu acho que ele ficou meio de bode de mim, porque eu saí. Mas, na época, o Bonadio, pra mim, era tipo assim, era um amigo. Eu via ele como um amigo. E era muito legal trabalhar com ele. Muito legal. Ah, e ele também estava, assim, na fase da ascensão da carreira dele, né? Enquanto produtor. Sim. Ele tinha 33 anos. Ele era um bebê. Caraca. Que loucura. Estava na ascensão mesmo, né? No ano que ele fez o Rude Charlie Brown. Sim. Caraca. Exatamente. Aliás, Bonadio, queremos você aqui, hein? Pra um bate-papo. É. Nunca falei com o Bonadio. Acho que a gente já se cruzou. Vai ser legal. Tem muita história pra contar. Nossa, meu Deus. Cita, hein? Não.